E essa canção, escolhi porque eu achei que era uma canção que leve, assim, eu acho que esse momento, a gente já passou por um ano e meio aí de pandemia, tão pesado, duro, e é uma canção que brotou toda a pandemia, mas tem uma leveza, assim, eu achei que podia ser legal nesse momento de reabertura, de ver as pessoas ao vivo, de trazer um pouquinho de leveza, assim, e de falar de amor, né, que é uma coisa atemporal. Grande festa da música popular brasileira, da cidade de Osasco, São Paulo, com a música Amo Mesmo, Guilherme Café e Abram-se as Cortinas. Boa tarde, gente. Boa tarde, jurados. Eu estava falando para o Gui, estava saindo agora ali, filha da mãe, me deu trabalho, agora vou ter que trabalhar de verdade, né, depois ver você tocar. Essa canção que eu apresentei, não sei se vocês estavam aqui na sexta-feira, é uma canção de amor, uma canção bem singela que eu fiz sobre livre e espontânea pressão da minha companheira, que ela falou, ó, já faz muito tempo que você fez uma música para mim, está na hora de fazer uma outra, e uma música dizendo que você me ama. E aí essa música que está inscrita no festival, Amo Mesmo. E aí, ontem eu tive que voltar para São Paulo, por questões de trabalho, e acabei conversando com uma amiga, e aí toquei essa canção para ela, e ela falou, nossa, curioso, que tem essa coisa de você dizer que ama na música, mas tem um constrangimento, assim, na letra, né, sou uma pessoa muito racional, então, para mim foi muito difícil botar essa letra, assim, eu te amo, assim, dessa maneira. E ela me falou que ela lembrou do Gil quando ele lançou Realce, né, ainda era ditadura, em bom português, né, e não revolução, e o pessoal estranhou aquela alegria toda, toda aquela coisa efusiva, assim, do Gil cantando Realce, Realce, e naquele momento tão duro, o pessoal esperava algo mais político, assim, e aí ela falou, mas eu saquei que naquele momento só o fato de estar amando e estar trazendo alegria já era uma resistência, assim, a esse momento duro, assim, da nossa história. E eu sinto que essa música, para mim, veio de uma maneira parecida, assim, né, a gente já está vivendo momentos tão duros, assim, seja pela pandemia, seja por uma ascensão de uma... de valores conservadores, assim, né, então, às vezes, só da gente amar, ser livre para amar sem constrangimento já é algo muito potente. Então, essa canção fala disso. Espero que vocês gostem. Baby, já gastei tanta saliva, já tentei tanta canção, samba, moda, de viola, baladinha e pontadão, cantei sério, apaixonado, acho até que errei a mão, oh, mas cê também não leva a sério quando eu canto de manhã, com os versinhos improvisados, minhas ternas, minhas vãs. Vou guardar as metáforas, superfluas, estéticas, e te falar, vão restar as singelas, sinceras, honestas palavras para o amor declarar, eu te amo, amo mesmo, já não ando mais a esmo, porque amo, amo mesmo. Baby, já gastei tanta saliva, já tentei tanta canção, samba, moda, de viola, baladinha e pancadão, cantei sério, apaixonado, acho até que errei a mão, oh, mas cê também não leva a sério quando eu canto de manhã, com os versinhos improvisados, minhas ternas, minhas vãs. Vou guardar as metáforas, superfluas, estéticas, e te falar, vão restar as singelas, sinceras, honestas palavras para o amor declarar, eu te amo, amo mesmo, já não ando mais a esmo, porque amo, amo mesmo. E eu te amo, amo mesmo, já não ando mais a esmo, porque amo, amo mesmo. Obrigado, boa tarde. Da cidade de Osasco, Guilherme Café, com a música Amo Mesmo, concorrendo o 16º prêmio Lolo Terra de MCB.